DJ Dom, a revelação do momento Esperada, calente, medigando, implorando Um minuto de prazer, quem fica bebendo é você De madrugada, e eu tô na balada, na zoada E não quero atender, eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um beat e mandar pra suas amigas Pra mostrar que chora e liga, se sou eu ou você Eu vou passar a foto que você andou chorando Você só tá me pagando, tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um beat e mandar pra suas amigas Pra mostrar que chora e liga, se sou eu ou você Eu vou passar a foto que você andou chorando Você só tá me pagando, tudo que me fez sofrer DJ Dom, a revelação do momento Nem arde quando inventa, essa história de nós dois Falar a verdade, mentira, tem pena curta, cedo ou tarde Você vai saber depois O que fica chorando é você, desesperada Calente, medigando, implorando Um minuto de prazer, quem anda chorando é você De madrugada, e eu tô na balada, na zoada E não quero atender, eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um beat e mandar pra suas amigas Pra mostrar que chora e liga, se sou eu ou você Eu vou passar a foto que você andou chorando Você só tá me pagando, tudo que me fez sofrer DJ Dom, a revelação do momento Eu vou fazer um beat e mandar pra suas amigas Pra mostrar que chora e liga, se sou eu ou você Eu vou passar a foto que você andou chorando Você só tá me pagando, tudo que me fez sofrer Música Música